Cara, exploradores, porque você... Eu li em algum lugar que você foi o último brasileiro a pisar em homens. É, com a guerra sim. Com a guerra, né? O único, é o único. Então, e não é só isso. Você foi preso, ficou seis dias preso lá, né? Sem poder falar com ninguém. E por isso você decidiu escrever o livro, eu imagino. Isso. O que você foi fazer lá, cara? Um monte de lugar tranquilão pra tu ir, pô. Mas pra tu ir pra Jerusalém, fala pra ele aí, Rodrigo. Jerusalém tem umas quebradas complicadas. Eu saí de Israel num dia e a tarde começaram a jogar setecentos e sessenta e tantos mísseis lá. Agora, mês passado. Então, pô, vai pra ilha de Marajor, irmão. Búzios, Búzios. É, vai pra Búzios. Búzios. Não, cara, eu sempre falo, tava até falando com o Rodrigo no Carragual sobre isso. Eu sou muito movido por histórias humanas, né? E aí quando tem um evento global de importância grande, eu fico sempre pensando nos seres humanos, né? E desde a época de faculdade eu tinha um sonho de cobrir uma guerra. E na minha cabeça só valia se fosse no Oriente Médio, que é onde a coisa realmente acontece, né? Guerra no Paraguai não tem graça, né? E aí quando começou a guerra na Síria, em 2011, eu fiquei acompanhando, lendo notícias, tudo que saía. E o epicentro da guerra naquele momento era a cidade de Homes, né? Que antes da guerra tinha quase dois milhões de habitantes, uma cidade grande, né? Nem isso as pessoas aqui sabiam, porque aqui no Brasil só saiam matérias, a gente chama de matérias enlatadas, né? Que vêm de agências de notícias. Aí saem matérias só numéricas, né? Tipo, morreram 120 pessoas hoje em Homes. Aí você ia ler a matéria, tinha lá uma declaração da ONU, uma declaração do governo da Síria, uma declaração de alguma ONG ligada a ativistas, e mais nada. Não tinha nome de ninguém que morreu, não tinha história das pessoas, como é que é viver nesse lugar, entendeu? Frio, né? Frio pra cacete. Exatamente. E aí eu fiquei um ano, né? Na época que começou a guerra, eu estava no Estadão, né? No jornal. Meu trabalho não era fazer matéria, eu era editor. Mas acompanhando tudo, vi isso e eu falando, cara, eu quero ir pra esse lugar, entendeu? Eu quero cobrir essa guerra. Mas não era o meu trabalho fazer aqui, eu cobri a guerra, né? E toda matéria que vinha, saia todos os veículos, Igor, sem exceção no Brasil. TV, jornal, revista, portais, todos, matérias só assim, numéricas e oficiais. Eu saí do Estadão e fui pra Estué. Na Estué, meu trabalho também não era fazer matéria, não era repórter. E eu, por conta própria, articulei tudo, até que eu consegui o visto de imprensa pra ir pra Síria, cobrir a guerra, pra mostrar o que eu chamo de o lado humano das histórias, no caso da guerra. Eu queria muito mostrar isso. Como é que a guerra afeta a vida das pessoas, entendeu? O dia a dia, as famílias, os jovens, os casais, as crianças, eu queria ver isso. O comércio, o negócio na cidade. E aí, quando eu consegui o visto de imprensa, eu fui até a direção da Estué, falei, ó, tô com o visto de imprensa, quero ir pra Síria, cobrir a guerra. Sei que não é meu trabalho aqui fazer isso, mas queria saber se vocês têm interesse e me autorizam aí. Obviamente, eles gostaram da ideia, me autorizaram, me deram todo apoio. E assim, em maio de 2012, fez agora 10 anos, eu fui pra Síria pra cobrir a guerra e fui pra cidade de Homes, né? Que era naquele momento onde a guerra tava pegando de verdade. Tu chegou na Síria e foi pra essa cidade ou você já voou direto pra lá? Não, com a guerra, o aeroporto de Damasco tava fechado. Então, o próprio governo Sírio, né? Quando me deu o visto, me orientou a ir pra Beirute, no Líbano, e de Beirute, entrar na Síria por terra, né? Tá. E tem até foto num livro dessa, tá até na contracapa, se você pegar atrás, você vai ver, tem uma foto do passaporte. Tá vendo aí, tem, não tem? Tem. Tem aqui, ó. Então, nesse visto, tem uma frase manuscrita, assim, perpendicular, você tá vendo aí no cantinho, que eles escreveram em português e em árabe a seguinte frase. Procuraram o Ministério das Informações imediatamente após a chegada. Exatamente. Eles queriam que, quando eu chegasse em Damasco, fosse ao Ministério da Informação e eu sabia que isso era pra... Eles iam colocar um oficial do governo na minha cola pra me impedir de ir pra guerra. Porque em Damasco não tem guerra. Eu fiquei em Damasco uma noite, em uma manhã, passei pela cidade, tava tudo normal, cinema aberto, shopping, comércio, pessoas na rua, tudo bem em Damasco. E o governo, naquele momento e até hoje, o governo tem um discurso de que não tem guerra na Síria. Eram só ataques do governo contra terroristas. Só que em Romes, uma cidade gigante, como eu falei, era o governo matando o próprio povo. é lógico que tem também questões terroristas. Tinha células terroristas que também explodiam carros em bairros em Damasco pra atingir pessoas ligadas ao governo. Mas não era aquela coisa em Romes, cara, quem quiser procurar as imagens no Google, coloca Romes, H-O-M-S, guerra, e vai ver as imagens. Assim, era o exército do país destruindo a cidade, matando pessoas, rebeldes e inocentes. Então o governo não tinha interesse que a imprensa estrangeira mostrasse isso. Então, por isso, eu não fui no ministério. Eu cheguei em Damasco, não fui ao ministério, consegui dar um drible lá neles, peguei um ônibus normal e fui pra Romes pra cobrir a guerra lá. E aí, por isso que tu foi preso, porque tu não foi no ministério. Nunca me inseram porque eu fui preso. Eu deduzo até porque isso não é crime de prisão. Isso, não ir ao ministério, eu apenas não segui uma recomendação deles, não descumpri nenhuma lei, não comentei nenhum crime. Não tem uma lei dizendo que você chegou lá e tem que ir no ministério. A lei é o visto. Eu tinha o visto de imprensa pra trabalhar no país. Então, eu fui lá fazer meu trabalho. No máximo, o que eles poderiam fazer se não me quisessem em Romes seria me mandar de volta pra Damasco. Não empreender, né, cara? Eu cheguei em Romes, já tava fazendo fotos e vídeos da guerra, a cidade sendo destruída. Tem uma foto também, tá na contracapa do livro, de um prédio com chamas no topo. Sim, tá aqui. Isso aí foi um avião da Força Aérea Síria que jogou uma bomba. Isso aí, eu que fiz, eu tava na cidade, em Romes, teve essa explosão, tem uma cena bem interessante que eu conto no livro. Eu faço muitas palestras sobre essa história, né? Inclusive, eu montei uma palestra corporativa pra empresas que eu faço analogias de tudo que eu vivi na Síria com o ambiente corporativo, que é o dia a dia do trabalho e também da vida. E por que essa foto é interessante? Porque eu tava lá, né, a gente fala brincando como você falou aqui, o Rodrigo sabe, ah, você é louco de ir pra lá? É lógico que não é loucura, é um trabalho, né? Tem até uma frase do Hamlet que ele fala há muito método nessa loucura, né? Que é meio isso. Cara, eu fui pra Síria e cobri a guerra, né? Me preparei muito mentalmente, espiritualmente, pro que poderia acontecer lá. Então, cara, se eu tô lá com a missão de cobrir a guerra e estourou uma bomba, eu tenho de fazer a foto, eu tenho de ir pra onde tá a bomba, entendeu? E aí foi curioso, porque as pessoas, obviamente, correndo na direção oposta da explosão e eu indo pra explosão, né? E eu falo muito isso, que isso tem muito a ver com a nossa vida, né? O ambiente de trabalho e a vida mesmo, quando surge, quando a bomba explode, né? Ou seja, quando surge um grande problema, como você se comporta? Tem três posturas, né? Você pode ficar na sua quieto, fingir que não é com você, né? O mundo acabando aqui, você na sua, né? Isso pode ser na empresa, né? Você pode fugir, né? Vou tomar um cafezinho aqui, né? O mundo acabando, você sai de perto. Ou você pode, né? Ó, tô aqui pra ajudar, resolver, né? Naquele momento, eu falo muito isso, Igor. Não é, sinceramente, as pessoas às vezes falam, nossa, você é muito corajoso. Não é isso. De verdade, não é isso. Não sou corajoso, não sou valentão. Só que eu tô lá com uma missão muito clara. Eu vou cobrir a guerra. Eu saí de São Paulo, cara. Fui lá pra Roma, fiz um trabalho do campo pra chegar naquele lugar. Todo mundo dizia que eu nem conseguia chegar lá. Cheguei. Pra cobrir a guerra. Explode uma bomba, eu vou fugir da bomba, então não vai, né, velho? Então fica em casa, né? Mas não é? É. E aí eu fui lá e fiz a foto da explosão. E aí, pouco depois desse momento da explosão, eu na rua, em Holmes, tava num táxi, indo encontrar com um cara que era a minha fonte lá. e aí fomos parados numa barreira militar, pegaram minhas coisas e aí foi quando eu fui preso e começou todo o inferno de tortura, ameaça de morte. Foi punk. Ficou seis dias na cadeia, né? Junto com os outros caras. Eu fiquei seis dias preso. Me colocaram numa cela, num presídio, numa cela um pouco menor do que... Acho que é o tamanho desse estúdio, da nossa sala aqui, do estúdio aqui. Eu e mais de 20 presos no presídio. Eu dormia no chão, comia no chão. Foi muito, muito angustiante. Ninguém me dizia nada do governo, se eu ia ficar lá pra sempre, se eu ia ser solto no dia seguinte. Nunca me disseram por que eu fui preso. Não me deixaram dar nenhum telefonema pra avisar ninguém que eu tava preso. Então, assim, além de estar preso, eu sabia que ninguém sabia da minha prisão, porque não me deixaram avisar ninguém. E os dias iam passando e a angústia só aumentava. Só que aí, cara, nesse ambiente de terror, de medo, de angústia, surgiu uma coisa muito bacana, que é uma parte muito legal do livro, bonita mesmo, que é a minha relação com os presos. Eu fiz três grandes amigos lá dentro. Um deles falava inglês, que foi o cara que, assim, virou meu irmão lá. Aliás, graças a esse cara, o nome dele é Amar, Amar Ali, graças ao Amar, eu consegui entrevistar os outros presos, porque Amar fazia, às vezes, de intérprete. Então, eu consegui conversar com os outros presos e aí tem a história deles no livro, de cada um, por que estava lá, quando chegou, não sei o quê.